Olá, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Preparados para a nossa aula? Então, vamos lá. Eu quero mandar um beijo especial para os meus baixinhos. Os meus baixinhos, muitos que eu nem conheço, porque o segundo ano de Felipe Santana é enorme. Então, um beijo para todos vocês e para as prós de vocês, tá bom? Vamos começar a nossa aula agora. Aula 42, dia 11 de maio, terça-feira, com a área de linguagens. E o tema é leitura e confecção de brinquedo. Olha bem para a imagem que nós temos na nossa primeira página de slide. O que está acontecendo com esse robozinho? Pois é, a gente vai entender um pouco mais sobre isso durante todas as nossas aulas sobre texto instrucional. Vamos lá. O calendário do mês de maio de 2021. E os dias estão, ó, passando e passando rapidinho. Hoje é dia 11, terça-feira. E aí, onde você está hoje? Está frio, está calor, está chovendo, está ensolarado. Vamos lá. Observem as imagens. Dá para entender alguma coisa? Dá, porque você é muito esperto e já lembrou do que nós estamos falando. Lembrou? Todas essas imagens fazem referência a um tipo de texto que nós, geralmente, temos contato com ele, mas que muitas pessoas preferem não utilizar. Lembram dessa imagem? Isso mesmo. Antes de usar, leia o manual de instruções. Às vezes, as pessoas acham muito chato ler as instruções de uso de um determinado produto e acabam ligando o produto àqueles que precisam de energia. Liga o produto, não deixa ele carregar direito. E aí, o que acontece? Vai dar defeito ou, de repente, não sabe como utilizar determinado produto. E isso é muito comum, porque o texto institucional, às vezes, e dependendo do produto, é muito longo. E hoje, a prova, o que vocês observem? Essas imagens. Porque hoje, nós vamos pôr a mão na massa. Isso mesmo. Hoje, nós vamos pegar o texto institucional, aquele que nos dá as informações corretas de uso e construção de um objeto ou o que nos dá as medidas de segurança a serem tomadas em determinadas situações. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque esse primeiro texto, ele não tem palavras. Olha as imagens. O nome do brinquedo é esse mesmo. Bilboquei. Olhando para as imagens, vocês conseguiriam construir esse brinquedo? Vocês conseguiriam, somente olhando para as imagens, confeccionar, produzir esse brinquedo? Sim. Ô, Pró, mas a senhora não disse que eu tenho que ler? A leitura é muito mais do que letras e textos. Nós estamos cercados de vários tipos de leitura. E uma delas é a leitura das imagens. Lembra quando você era bem pequenininho, que você saía na rua e onde você via, tipo assim, uma propaganda da Coca-Cola? Aí você falava, mamãe, Coca-Cola! É? Lembra? Justamente. Ou que você reconhecia o pacote de um biscoito seu preferido e nem sabia ler. Ou quando você via uma marca de um jogo, de um brinquedo. antes mesmo de nós aprendermos a escrever, nós já lemos tudo o que nos cerca. E uma dessas leituras é a leitura das imagens. E a gente vê isso muito nos altidós, nas portas dos banheiros, dos restaurantes. Às vezes não tem escrito lá feminino e masculino. Tem o desenho de um bonequinho, de uma bonequinha. Tem o desenho de uma criança. tem o desenho de uma pessoa trocando a fralda de um bebê. Essas imagens já nos dizem para que aquele ambiente serve, qual é a finalidade daquilo. A mesma coisa agora é a construção do bio-boquê. E a prova veio para a aula hoje, para apresentar para vocês o bio-boquê e a construção dele usando textos instrucionais de imagens e de palavras. Olha só. Bio-boquê. Os materiais e o modo de fazer. Estão lembrados que os textos instrucionais estão divididos? Isso. Às vezes eles têm mais números, mais sequências a serem seguidas. Mas no caso do nosso bio-boquê, ele só tem duas etapas. Uma, a lista de materiais. Duas, o modo de fazer. A Pro só quer que tenha cuidado quando vocês forem fazer em casa para não se machucar. Então, por favor, quando forem confeccionar, pede para um adulto auxiliar vocês, tá bom? Vamos para a nossa lista de material. Vocês vão precisar de uma garrafa PET. A da Pro é bem gordinha. uma garrafa PET. Vocês vão precisar utilizar todos os conhecimentos sobre medidas de comprimento que nós aprendemos na última aula de matemática. E vocês vão precisar de um pedaço de barbante. E a Pro vai explicar direitinho porque vocês vão ter que lembrar da aula de matemática. E também vão precisar de papel. Papel já... Papel que já foi usado. Vamos também trabalhar com reciclagem. Vamos agora misturar matemática, ciências com ciências humanas e linguagens. Tudo numa aula só. Muito divertido. Então, com o papel nós vamos reciclar. Você vai amassar bem o papel. A Pro vai mostrar pra vocês como amassar bem direitinho. Vou pegar um papel aqui. Uma folha de papel. E você vai amassar e vai fazer em uma bolinha. Tá bem? Você vai fazer a bolinha. Essa aqui, a Pro fez pequenininha, não foi? Pois é. Tem que começar fazendo pequenininha. Porque a sua mão é muito delicada, é uma mão pequenininha. não pode fazer movimento muito brusco pra não se machucar, tá bom? Essa bolinha da Pro, a Pro começou fazendo assim, ó. Pequenininha. E eu peguei outro pedaço de papel e fui amassando, amassando, até em ficar parecido com uma bolinha. Quando terminou, a Pro pegou fita. A Pro gosta de fita crepe pra fazer isso aqui. Mas você pode usar durex, durex colorido. o que você tiver em casa. Aí, ó, a Pro pegou a fita e fez isso. Fui apertando pra ficar redondinha. Tá bom? Ó, a Pro fez uma bola pequenininha. Olha que bonitinha, fofinha. Parece até que é um filhotinho dessa, ó. O modo de fazer, ele é bem claro. Lembra que na outra aula nós aprendemos que o texto instrucional tem comandos simples, claros, bem objetivos? Justamente. Aí, ele tá dizendo pra você, agora vai precisar da ajuda de um adulto, ok? Cortar a garrafa na altura de um palmo seu. e agora entra a aula de matemática do Médio Palmo com a girafa Benedita. Olha só. Olha o palmo da Pro como é enorme. Então, a Pro mediu um palmo e, ó, a Pro cortou. Não foi passe de mágica, não. A Pro já trouxe a garrafa cortadinha. Um palmo. Ó, Pro, por que a senhora não usa a régua? Porque esse brinquedo, ele vai ser confeccionado pra ser adequado para o seu tamanho, para o tamanho da sua mão e, principalmente, pra na hora de brincar a bolinha não bater no seu rosto. Então, vai ter que ser com as medidas não convencionais que você aprendeu na última aula somente pra você, tá bem? Então, vamos lá. Vai medir um palmo e aí você vai pedir pro adulto cortar a sua garrafa. A Pro começou com a faca, fez um furinho com a faca e veio com a tesoura e, ó, tirou a parte do fundo. Pronto. Fiquei com a parte que parece um funil. Cortei. Pronto. Amarre um pedaço de barbante no gargalo e na bolinha. Gargalo, gente, é essa parte aqui, ó. A Pro vai tirar aqui pra você ver. A tampa fica na boca da garrafa e essa parte aqui, ó, bem embaixo é onde você vai amarrar. Aqui vai entrar a outra medida não convencional. Nós vamos usar a braça. Abraçar a Proelda? Não. Braça medida medida não convencional. E braça é a medida que vai do dedo, do dedão, até o seu cotovelo. Olha! Pró, eu posso fazer maior? Não, não pode não, porque senão a bolinha vai bater no seu rosto, tá bem? E a Pro não quer que você se machuque. por isso que eu tô pedindo que você peça ajuda a um adulto pra cortar sua garrafa e vai fazer tudo na medida ideal para o seu tamanho. Outra coisa, criança não brinca e não manuseia tesoura de ponta, ó, tem que ser tesoura sem ponto. Mediu aqui, ó, o tamanho do braço até o cotovelo. Pronto. Vai cortar, ó, a Pro vai cortar. E você vai amarrar aqui. Se eu quiser furar a tampinha Pro, eu posso? Pode. Mas como a gente tá aprendendo que quando a gente não segue as instruções, alguma coisa dá errada, então eu acho melhor seguir as instruções que estão no modo de confeccionar o nosso biobuquê. Sabe por quê? Porque a Pro procurou um jeito que você não vá se machucar ao tentar fazer em casa com a ajuda de outra pessoa. Quando a gente usa a faca, a brincadeira fica perigosa e isso não é legal, tá bem? a Pro não quer de jeito nenhum que vocês se machucem. E aqui também fica firme. Olha só, a Pro amarrou no gargalo da garrafa do mesmo jeito que o meu texto instrucional me disse pra eu fazer. E tá pedindo pra eu amarrar a outra ponta do barbante na minha bolinha. A Pro vai amarrar aqui. Tá fazendo um pouquinho de barulho por causa da garrafa, né, gente? Se você quiser pra ficar melhor, você pode pegar um pedacinho ó, da fita ou do durex e prender aqui ó, antes de dar outro nozinho ó. Pronto. Bem amarradinho, bem firme. se você tiver dificuldade também na hora de amarrar a bolinha pode pedir ajuda a quem tá aí com você em casa, tá bom? Pronto, a Pro amarrou a bolinha. O meu Bilboquê já está pronto. E você sabe como é que faz pra brincar com eles? Ó, o objetivo é cair aqui dentro. E isso você pode fazer e brincar com seus colegas, o pessoal todinho, tá bom? Olha só. Por isso que a Pro falou que tem que ser do tamanhozinho daqui, da sua braça, porque senão se você cortar por outra medida ou por um braço de adulto, a bolinha pode bater no seu rosto. O objetivo do texto instrucional é dar uma informação precisa pra gente. E quando a gente não segue ele à risca, alguma coisa lá na frente vai dar errado. Você pode enfeitar aqui também, tá bom? Pode enfeitar do jeito que você quiser. Pode usar durex colorido, cola... Lembra como foi que eu ensinei colar bolinhas coloridas até letras de revista? Que a cola branca não pega no plástico, mas você pode cortar e botar com durex transparente. Então, olha gente, quando a gente segue as instruções certinho, olha, não é legal? E aí você pode fazer muitos desses e fazer uma competição aí na sua família. Quem sabe no sábado fazer uma competição de bilboquê você com seus pais, sua família, seus irmãos, faz uma competição e anota. Quem fizer mais pontos não lava a louça durante três dias. Esse prêmio é ótimo, sabia? Não lavar a louça durante três dias. Bom, agora que nós seguimos o passo a passo, nós podemos ver que o texto instrucional todo de imagens ensinou da mesma forma o texto instrucional com o texto. Ele mostrou os objetos, os materiais que nós íamos utilizar e o passo a passo. O passo a passo do texto feito com as imagens ensinou a mesma coisa que eu feito todo com as palavras. Então, responde para mim. Para que serve esse tipo de texto? O texto instrucional. Ele serviu para que nessa aula de hoje? Ah, ele serviu para eu fazer o meu bilboquê. Isso mesmo. mas lembra, o texto ele tem as informações que são necessárias e que devem ser seguidas. Você não pode pular a etapa, você não pode inventar outra coisa. Se você quiser decorar, pode, mas mudar, tipo, a pró queria fazer um furo. se você não seguir a regra, pode dar certo. O que a pró escolheu foi um texto em que você não se machucasse. Então, quando a gente segue as regras, a gente evita essas coisas. Questão número 2. Você conseguiria fazer um bilboquê sem nenhuma instrução? sem a da imagem, sem a do texto, sem a pró produzindo na sua frente. Você conseguiria produzir? E se alguma coisa desse errado? Eita, pró, é mesmo? É, poderia fazer algo que não fosse do jeito certo e acabar que o bilboquê não saísse perfeito. E você recomendaria a um amigo ou a um familiar usar esse texto que nós usamos hoje para produzir o brinquedo? Você recomendaria para algum amigo seu? Olha, a Proélida hoje ensinou para a gente fazer um bilboquê e no texto diz tudo certinho. E outra ela ensinou com dois textos, um que tinha as palavras e o outro que só tinha os desenhos. Você recomendaria a aula de hoje, o texto de hoje para alguém produzir o bilboquê? Você já tinha utilizado um texto para fazer um brinquedo ou entender um jogo? as minhas filhas compraram um jogo chamado Banco Imobiliário e a Pro não sabia jogar e foi horrível. Eu tive que ler o manual todo para eu aprender a jogar. Então, os textos instrucionais servem para isso, tá bom? O texto que nós lemos e o que nós vimos, aquele que só tinha as imagens, ele facilita o trabalho ou não é necessário utilizar? É, a Pro já falou, na outra aula que quando nós não utilizamos o texto instrucional, nós não aprendemos como as coisas funcionam corretamente, a receita pode dar errada, eu posso ligar um objeto eletrônico de uma forma errada, na hora de confeccionar, de produzir um brinquedo ou entender a regra de um jogo ou de uma brincadeira, eu posso não entender direito. Quando se trata de produzir um brinquedo ou de brincar, seja com uma brincadeira popular, que a gente brinque de amarelinha, dessas coisas, de xadrez, jogos de tabuleiro, ou de jogos eletrônicos como os videogames, a gente pode assim ouvir o colega dizer as regras, dizer como é o jogo, mas sempre vai ficar uma dúvida. O conselho, as dicas, serão muito bem-vindas, mas o correto é a gente sentar num lugar, botar a postura de leitor e pegar o manual de instruções e ler, porque no manual de instruções estão todas as dicas e o passo a passo correto de nós brincarmos, produzirmos e fazermos tudo o que aquele momento está pedindo. Agora é só produzir o seu bilboquê. Aí você chama toda a sua família para brincar, tá bom? Pode chamar todo mundo para brincar e faz como a Pro disse, fazer uma competição valendo três dias sem lavar a louça. Um beijo no seu coração, até a próxima aula e eu quero que quem faça o bilboquê mande uma foto para as prós e fala bem assim, mostra para a Pro Hélida, viu? Porque eu conheço as professoras de vocês todas. Aí você fala, manda para a Pro Hélida, que a Pro Hélida quer ver o bilboquê de vocês prontinho. Um beijão. Até a próxima aula, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau.